Música Logo quando começou a epidemia aqui no Brasil, quando ela se manifestou, nós já tivemos aqui disponibilizado para o Brasil uma publicação escrita rapidamente por intelectuais da esquerda europeia, que chama-se Coronavírus e Luta de Classes. Está disponível gratuitamente, eu deixo aqui na descrição e quem quiser baixar pega, porque vale a pena, é uma publicação que você lê rapidamente, bem curta, de apenas 48 páginas, e 6 pequenos artigos, sendo que os dois primeiros são os melhores, que são de dois geógrafos, o Mike Davis e o David Harvey. Vamos a eles, rapidamente, né? O Mike Davis é um estudioso da questão de pandemias, não é de hoje, tá? Ele já tinha escrito aí em 1997 um livro sobre a gripe aviária, né? Além de já ter escrito um livro chamado Holocaustos Coloniais. Então o Mike Davis, inclusive, tem o, digamos, o melhor artigo presente nesse livro, né? O Mike Davis, inclusive, cita logo de cara o livro The Hot Zone, né? Um livro de 95, que na tradução brasileira ficou como Zona Quente, já é um livro esgotado, só se encontra em Cebos, né? E é um livro que, inclusive, vai inspirar, servir de inspiração para que o National Geographic fizesse aí um documentário, também chamado The Hot Zone, que foi posto em cartaz agora, no final de 2019, tá? Inclusive, o Mike Davis coloca, né? Que logo no começo desse livro aí, aparece a ideia de que o vírus, né? Ele irrompeu, entre aspas, o terreno virgem do sistema imunológico da humanidade, ou seja, o ebola, né? Quando chega para nós aqui, simplesmente nos pega de surpresa. Uma vez que a humanidade, literalmente, nunca fez pesquisas a fundo, nunca tratou seriamente a questão das epidemias, né? Então, é bom lembrar que o SARS, o SARS primeiro, número 1, né? Chega aí no final de 2003, é isso que o Mike Davis nos aponta, né? E lembrando que agora o coronavírus, o Covid-19, é o SARS-2, né? Então, além disso, ele vai apontar aí também o chamado filme Contágio, de 2011. E 2011, inclusive, vai ser um filme que nós vamos analisar aqui na nossa lista de filmes aqui do canal. Talvez quando você assistir isso, né? Dependendo de quando for, né? Já esteja presente aí na descrição do vídeo esse filme Contágio. E, além disso, o Mike Davis dizia o seguinte, né? Que, isso escrevendo ali em fevereiro, né? Que, depois de um ano, o que o pessoal ia perceber pelo mundo, né? Ia ser o verdadeiro sucesso da China ao conter a epidemia e o fracasso dos Estados Unidos. E não precisou nem de um ano, gente. Bastou dois meses pra gente ver aí, em maio, né? E agora, começo de junho, a China realmente já conteve seu vírus, né? Já conteve essa pandemia. E os Estados Unidos aí com mais de 100 mil mortes. E o Trump feito uma barata tonta não só com o vírus, com a pandemia, bem como com as manifestações violentas, botando fogo lá devido às agressões ao movimento negro, ao assassinato que você teve da polícia com o negro lá nos Estados Unidos. E o Trump chamando as pessoas de turbes, ou seja, de criminosos. Vejam como é que esse governo da extrema-direita americana, né? Que não sabe lidar com a situação. E mais, o Mike Davis ainda vai dizer que entre 81 e 99, você teve aí uma diminuição de 39% dos leitos lá nos Estados Unidos. E que os Estados Unidos tem atualmente só algo em torno de 45 mil leitos com UTI prontas pra lidar com a situação. Veja que o Brasil que tem 100 milhões de habitantes a menos, não tá muito diferente disso não, em termos de leitos de UTI, né? E o Mike Davis vai dizer que a gente tá simplesmente no estágio inicial da versão médica do Katrina, né? Ou seja, um a cada cinco texanos não tem cobertura do Medicaid, que é aquela cobertura médica criada pelo governo Obama e que o próprio Trump partiu pra sua destruição, né? Pra sua liquidação, né? Pro seu combate. E mais, o Mike Davis ainda nos alerta de que nos departamentos locais e estaduais existe hoje 25% a menos de pessoal do que lá em 2008, quando teve lá a crise econômica. Então, o Davis realmente é um grande estudioso de tudo isso, né? E ele termina seu pequeno artigo com um certo alento, na qual ele, como estadunidense, né? Num país que obviamente é inimigo de qualquer coisa que se relacione ao socialismo, né? Ele fala que, diante dessa situação da pandemia, né? A palavra socialismo vai passar a ser muito mais escutada e respeitada lá nos Estados Unidos, né? E não só isso. O Mike Davis, aqui no Brasil, concedeu uma entrevista ao Tutemeia, né? E eu quero mostrar pra vocês aqui um pequeno trecho disso aí. Vejam aí, essa é uma entrevista do Mike Davis, claro que ela tá em inglês, mas as principais ideias foram transcritas aqui embaixo, né? E uma das principais delas, é quando se faz a pergunta ao Mike Davis, né? Segundo o Mike Davis, vivemos numa era de pandemias. Se você se pergunta por que isso tá acontecendo, então o resultado é da globalização capitalista, temos aí os três aspectos. Então é isso que é importante que ele vai salientar ao longo da entrevista, né? Primeiro, a destruição das florestas tropicais por empresas multinacionais para produção agrícola, quebrando barreiras naturais entre nós e os animais selvagens, com os quais, ao longo da história, apenas tivemos contatos ocasionais. Esses animais estão em contato com os maiores reservatórios de coronavírus, que estão em morcegos e aves selvagens. Segundo, a mudança da produção agrícola, que passou da agricultura familiar para o agronegócio, agricultura em larga e em escala industrial. Quando você coloca 100 mil porcos em uma única área, ou um milhão de galinhas, você basicamente está criando aceleradores de partículas para a distribuição de fluidos residentes nesses animais, criando ambiente potencial para a eclosão de epidemias. Terceiro, e mais importante, é a destruição de investimento em saúde pública. Não apenas em atendimento médico, mas em condições sanitárias. Até que as pessoas tenham água limpa e banheiros, elas não passam de alimento para o desenvolvimento dessas pandemias. Então vejam que fica muito claro como o Mike Davis é um grande estudioso sobre a questão sanitária, sobre epidemias, e vai estar tudo aí disponível para vocês na descrição desse vídeo. O David Harvey nos apresenta um artigo inclusive mais comprido do que o próprio Mike Davis. Tem muitas informações, muitas ideias presentes, e eu queria destacar apenas duas delas, porque depois vocês podem ir ao texto e consultar toda essa riqueza. Uma delas trata-se da questão do turismo internacional, que o Mike Davis vai falar que passou aí, entre 2010 e 2018, de 800 milhões para 1 bilhão e 400 milhões de viagens internacionais. Então mostra como que você tem o consumismo presente aí, uma proliferação do consumismo de turismo internacional, e com a pandemia, imagine vocês, né? Toda a infraestrutura que envolve isso, desde aeroportos, hotéis, restaurantes, companhias aéreas, tudo parado, né? Parques temáticos, eventos culturais, agência de turismo, tudo isso literalmente parado. Então vejam o baque que você tem aí no mundo. Então vamos pensar só no Brasil, gente. Vamos pegar as capitais. Pensem, do Rio de Janeiro até São Luís, lá no Maranhão, pode perceber que a maioria dessas cidades são cidades turísticas, e tem o turismo como a sua principal fonte de renda. Portanto, pensem o estrago que vai acontecer aqui no Brasil. Aliás, já está acontecendo, né? Ou seja, o turismo é sempre a primeira indústria a ser afetada e a última a se recuperar. O outro aspecto que podemos levantar aí é no que se refere à indústria farmacêutica. Diz o David Harvey, lá na página 18, sobre a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica tem pouco ou nenhum interesse na pesquisa sem fins lucrativos sobre doenças infecciosas, como toda a classe de coronavírus conhecida desde os anos 60. A indústria farmacêutica raramente investe em prevenção. Tem pouco interesse em investir na preparação de uma crise para uma crise de saúde pública. Adora desenhar curas. Quanto mais doentes nós estamos, mais eles ganham. A prevenção não contribui para uma valorização dos acionistas. O modelo de negócios aplicado à oferta de saúde pública eliminou a capacidade de resposta que seria necessário em caso de emergência. A prevenção nem sequer era um ramo de trabalho sedutor o suficiente para justificar parcerias público-privadas. O presidente Trump tinha cortado o orçamento do Centro de Controle de Doenças e dissolveu o grupo de trabalho sobre pandemias no Conselho Nacional de Segurança com o mesmo ânimo que cortou todo o financiamento de pesquisa, inclusive sobre as mudanças climáticas. Se eu quisesse ser antropomórfico e metafórico sobre isso, concluiria que a Covid-19 é a vingança da natureza por mais de 40 anos de maus tratos grosseiros e abusivos da natureza sob a tutela de um extrativismo neoliberal, violento e desregulado. Já o texto do Alan Beer, ele vai falar, na verdade, da falência da tese do Capital Saúde. Os neoliberais têm essa tese, a tese do Capital Saúde. Ou seja, você é responsável pelo seu estilo de vida. Ou seja, você tem que ser uma pessoa que pratica esportes, que se alimente bem, que durma bem. Tudo isso vai fazer com que você tenha um estilo de vida bom, uma saúde boa e tudo isso é necessário para você trabalhar bem, trabalhar muito, produzir, né? Tudo isso, essa pandemia põe tudo isso por água abaixo, para mostrar que a vida é muito mais do que o estilo de vida pessoal. E lembre-se, o estilo de vida pessoal também depende da classe social que você está inserido, né? Afinal de contas, não é todo mundo que tem a vida tranquila para ficar praticando esportes todos os dias, comer do bom e do melhor, porque geralmente o bom e o melhor é mais caro, né? Não comer transgênico, que o transgênico é mais barato. Então, vai um pouco por aí esse artigo do Alan Beer. E os três últimos, né? Do Raul Zebit, que trata da militarização das crises, do Alan Badiou, que trata da situação epidêmica e do Zizek, né? Esses três últimos são bem, assim, no estilo europeu, tratando da crise, sob aquela perspectiva da qual, como é que o Estado pode interferir na vida dos indivíduos, né? Só que tem um detalhe, né? O Zizek foi, digamos, extremamente injustiçado por um outro intelectual coreano, que é o Byung-Chul Han, né? O Byung-Chul Han, que tem seu artigo presente no livro também digital, que vou deixar aqui disponível para vocês, que é o Sopa-Jul Han, né? E como o Byung-Chul Han criticou o Zizek, claro que rapidamente, no Brasil, ele foi traduzido e foi, nesse sentido, mal traduzido e mal interpretado, não mal traduzido, mal interpretado aquilo que o Zizek falou. Então, vamos às ideias do Zizek e o Byung-Chul Han, para ficar bem claro essa situação. Como o Zizek adora fazer comparações com o cinema, às vezes as comparações não são profundas, precisas, e pagam preço por isso, né? Porque ele fala aí um golpe como o de Kill Bill, né? Naquela cena final do Kill Bill 2, onde se dá cinco toques e dali em poucos segundos o vilão morre. Vejo aí nas palavras do próprio Zizek, né? A derrota sobre o malvado Bill. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, veja aí nesse parágrafo, né? A minha opinião, a minha modesta opinião é muito mais radical. A epidemia do coronavírus é uma espécie de técnica de cinco pontos para explorar um coração destinado ao sistema capitalista global. É um sinal de que não podemos, ó, isso que é importante, ó, É um sinal de que não podemos continuar no caminho em que temos estado até agora, de que é necessário uma mudança radical. Foi só isso que ele disse, ó, que é necessário uma mudança radical e a gente não tem que continuar nesse mesmo caminho que estamos. E agora veja lá o que escreveu o Byung-Chul Han. Está em espanhol, que é a versão que eu tenho aqui, mas vou deixar disponível para vocês a versão em português, porque isso foi amplamente traduzido no Brasil, né? Zizek afirma que o vírus se assenta sobre um golpe mortal no capitalismo e evoca um escuro comunismo, obscuro, obscuro, obscuro é escuro, né? Escuro comunismo, se equivoca. Zizek afirma que o vírus se tenha assentado no capitalismo, tenha assentado no capitalismo um golpe mortal e evoca um escuro comunismo. Crê, inclusive, que o vírus poderia fazer cair o regime chinês. Zizek se equivoca. Nada disso se sucederá. A China poderá vender agora seu estado policial digital como modelo de êxito contra a pandemia. A China exibirá a soberidade de seu sistema ainda com mais orgulho. E depois da pandemia, o capitalismo continuará ainda com mais pujança. Vejam que não foi isso que o Zizek falou, e ele vem com essa, e não é à toa que foi traduzido para o mundo todo. Então é isso, pessoal. Fica aqui as descrições. Fica o livro para vocês baixarem. Sopa de Wuhan também, que é um livro de toda uma pegada europeia, e com essa ponderação coreana, né? Que temos presentes aí nas análises que vêm de fora. Ok? Então, vamos, ficamos por aqui. Dê um joinha nesse vídeo. Compartilhe. Divulgue o canal. Traga a gente para o canal. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos. Um abraço a todos.